Tudo ok com o Alencar? Tudo ok? Então vamos lá, vamos conversar com o Alencar hoje com muito prazer que eu recebo um grande amigo meu há muito tempo, colega de imprensa aqui da cidade de Guarapuava já participamos aí de grandes eventos, não somente em Guarapuava, mas também pela nossa região e como todo mundo sabe, nesse momento de pandemia, não precisa esconder nada de ninguém tem muita gente que está se reinventando, tem muita gente que está passando necessidades isso que é a realidade, né? A gente se vira de um lado, se vira do outro eu também promovo eventos e parou tudo, todo ano eu tinha meu bairro de aleluia, né? no sabadão, ano passado já foi cancelado, devido a pandemia, esse ano nem pensar não sabemos, né? Tomara Deus que passe logo e o ano que vem volte tudo a normal e um grande parceiro meu, tanto no dia a dia, como também em meus eventos quando eu sempre preciso dele, Alencar, tem como publicar isso aqui? Tem, já colocava no blog é o Alencar, e eu estava acompanhando dias atrás, ele conversando inclusive com amigos aí numa live e resolvi convidar o Alencar, porque tem muitas pessoas que estão assistindo no meu programa agora e eu tenho certeza que muitas pessoas vão nos ajudar vão nos ajudar porque é um rapaz trabalhador que corre atrás, né? pra trazer a boa informação pra todos que acompanham o blog do Alencar não ganha dinheiro da prefeitura, não ganha dinheiro do estado, não ganha dinheiro do Bolsonaro aí, patrocina pelo governo federal, não ganha ele vai nos eventos aí de bicicleta, vai de ônibus, vai de carona, mas faz o seu trabalho e agora durante esse período aí, devido a pandemia, os eventos pararam parou o blog do Alencar, entre aspas, vamos dizer aí, faturamento porque informações sempre ele está colocando Alencar, primeiramente, boa noite, é um prazer receber um amigo aqui ao vivo no nosso Maitá Geral Boa noite, Elsona Ribas, boa noite a todos os telecomportadores e também agradecer esse convite que se me fez durante a semana agradecer, muito obrigado aí pelo apoio de vocês não num momento tão fácil, né? a gente sabe que a gente está passando um momento de epidemia não somente aqui em Guarapó, mas toda a nossa região, né? no mundo, né? é, no mundo todo, não foi só o meio de comunicação que está sofrendo entre todas as empresas, empresas também aí que abriram, estão fechando empresas, e isso que, eu acho que até, acho que essa epidemia acho que ela veio até, veio até do bom momento acho que eu até pego a fala do Ministro de Saúde na aposta do Ministro de Saúde ele fala bem assim, que essa epidemia veio para unir a nação por que unir a nação? porque a vez a pessoa, ela só pensa em si, né? a pessoa, pensa só no trabalho dela, em algo material a vez, a pessoa, ela tem tantos grupos do WhatsApp a vez tem grupos de futebol, grupos do que lá mas a pessoa não sabe o que está acontecendo com o vizinho da direita da esquerda, do fundo e de trás por que aquela vez a pessoa não faz um grupo do WhatsApp aí da rua dela, para ver como que está como que está o seu vizinho, como que está para ajudar, não pode fazer visita, mas ajuda através ali do grupo ali do vizinho com certeza, e agora, Lencar, vamos direto ao assunto é claro, o nosso tempo, você sabe que é curto estamos em rede me conta uma coisa, o porquê, Lencar? como que surgiu essa ideia aí? dá para colocar aí na tela a rifa, é uma rifa, né? que foi feita, é isso? um sorteio, não é, Lencar? uma ação entre amigos do Lencar o sorteio vai ser agora, Lencar? o sorteio vai ser agora, domingo domingo, agora o bilhetinho, gente você que está assistindo o programa você que está assistindo o Alcione Rio você que gosta do trabalho que eu faço aqui você, eu tenho certeza que você conhece o Lencar também com o Lencar, é, todo mundo ah, vou ver no blog do Lencar ah, aconteceu um evento vou ver a foto no blog do Lencar né? nesse momento agora você pode entrar em contato né? com a gente aqui pode entrar em contato com o meu telefone ou o Lencar vai passar o contato dele também né? você pode mandar mensagem eu quero ajudar eu já passo para o Lencar o Lencar já entra em contato também cinco reais apenas cinco reais o bilhetinho e você vai concorrer na ação entre amigos do Lencar primeiro prêmio aí um combo costela que vem um quilo de costela maionese um refrigerante quatro de dois litros do Bosque da Carne nossos amigos lá na Santana, né? do Bosque da Carne o segundo prêmio é um kit chimarrão presente oferecido aí pelo grupo Super Pão compre mais nosso amigo aí o Ricardo Ix o Maurício Ix a família Ix sempre ajudando, né? também aqui na cidade de Guarapuava Lencar de cinco em cinco reais você tem que pagar as suas despesas com certeza a gente criou essa ação aí para a gente não ficar parado, né? para a gente dizer a gente tem que se reventar e essa ação aí foi criado e a gente criou esse valor simbólico que acho que todo mundo pode ajudar cinco reais a gente sabe que chega final do mês chega as contas e as contas tem que pagar se não pagar a luz coita se não pagar a internet coita e outro detalhe pode vir para nós aqui Igor outro detalhe também a barriga ronca sim dá vontade de termina as coisas nas prateleiras, né? e quando a barriga roncar saca o vazio não para em pé não tem então nesse domingo agora independente se vendeu 10, vendeu 30, 20 o Lencar vai fazer o sorteio né? independente disso a vida dele segue os eventos estão parados meus amigos eu fico muito triste gente mas triste me parte o coração quando eu vejo uma pessoa como o Lencar que cobria 100% eventos era futebol era festa disso festa daquilo o Lencar estava lá músicos que estão mudando de profissão para não passar fome bandas entregando ônibus vendendo ônibus vendendo equipamentos porque não tem não tem foram abandonados simplesmente é uma classe a classe de eventos a classe de pessoas que trabalham ligadas a eventos né? como é o caso do Lencar que cobria eventos em toda a região prefeitura festa quantas festas nós fomos né Lencar? várias festas no Turvo, né? Olimpíada Rural Pitanga Candói festa do Charque Pinhão Prudentop festa do feijão Pinhão Inácio Martins você também cobrindo festa do município agora não tem rodeio crioulo rodeios agora não tem mais eu promover eventos mas graças a Deus estou empregado não sabemos até quando também então não sei de quem eu vou depender lá na frente um dia então se eu posso ajudar de uma forma ou outra eu vou ajudar eu conheço o Lencar conheço o trabalho dele há anos conheço a família o pai e a mãe do Lencar são todas pessoas humildes mas acima de tudo trabalhadores e eu tenho certeza que você que está acompanhando agora hoje o que é 5 reais? é difícil a gente sabe que o momento é difícil mas a gente graça 5 reais o que? vai comprar uma Coca-Cola é mais vai comprar um refrigerante é 5 pila ou mais gente eu penso humildemente para colaborar para colaborar para o Lencar conseguir pagar tem despesa do blog tem água tem luz tem internet que hoje a gente não vive sem internet vai postar foto precisa da internet vai postar notícia precisa da internet e vários amigos já te ajudaram né Lencar? vários amigos a gente conta desde quando comecei o meu trabalho lá em 2012 em 2012 em 2012 no dia 15 de junho eu chamo essas pessoas que eu tenho hoje na minha rede social da segunda família a família do blog do Lencar Sousa essas pessoas que são parceria essas pessoas que sempre estão me apoiando sempre estão compartilhando sempre curtindo fazendo seus comentários a gente agradece de coração e agora a gente cria essa ação a ação entre amigos se puderam nos ajudar é um valor simbólico um valor eu acho que todo mundo pode todo mundo tem 5 reais agora Lencar assim eu não queria tocar nesse assunto mas eu acho que eu vou tocar com tudo isso que está passando você já pensou em parar? já várias vezes já pensou? várias vezes várias vezes pensou o que eu estou fazendo? já várias vezes já pensou o que eu estou fazendo aqui agora eu não vou conseguir teve pessoas que já pediram para o Chálen Carvera minha festa de aniversário você tirou lá 300 a sua foto e não teria nada sim já várias vezes já aconteceu? já sim daí você pensou se eu vou largar a mão vou mexer com outra coisa ou vou largar a mão? eu acho que eu não parei até agora porque eu acho que eu tenho uma fé essa fé dentro de mim que eu acredito em Deus eu acredito em Deus porque toda hora que eu durmo eu falo com Deus quando eu também levanto e ele que está levando? ele que me levanta e deixa eu ficar em pé porque se não fosse ele eu acho que eu já tinha parado e eu não sei o que fazia mais agora Lencar eu sei que você está emocionado Lencar eu senti que você está emocionado agora Lencar e essa mensagem você diz para aquele pai de família que está nos assistindo agora que talvez esteja pensando igual você aí eu vou parar eu não tenho o que colocar agora na comida de comida eu não tenho janta verdade você orienta conversa com Deus sim é isso que você traz o recado? tem que ter fé tem que ter fé tem que ter fé em Deus e você tem fé que vai passar isso é tudo porque isso tudo passa né tudo passa uma hora esse vírus vai embora e a gente vai voltar normal esse exato momento não é de fazer festa churrasco quando passar daí vai ter pode fazer festa quem quer te ajudar Lencar cinco pila como que faz agora opa eu quero ajudar Lencar eu vou comprar um vou comprar dois quero um bloquinho Lencar quero um bloco como que a pessoa entra em contato com você? pode entrar em contato através do whatsapp 42 42 999 950329 repetindo bem devagar para você marcar no teu celular aí comadre ô compadre marca aí no celular e chama o Lencar agora ou pode entrar na live aqui da TV também e chama agora que o Lencar dá um jeito ele vai aí vai que ganha um combo desse Lencar né eu conheço ali o pessoal do combo ali do bosque da carne sensacional né um kit chimarrão para machar se imagine então e além disso o que vai mais tranquilizar o coração que está ajudando uma pessoa nesse momento esse kit chimarrão é completo ele tem ali a cuia do chimarrão mesmo e a cuia para tererê e a eva de tererê vem para o gaúcho e vem para aquele pantaneiro aí eu gosto mais não gosto de chimarrão eu gosto mais do tererê vem o tererê ele também é completo eita Lencar Lencar obrigado pela sua participação parabéns Lencar parabéns você é uma pessoa batalhadora você sabe disso né Lencar que nós já se encontramos e vamos nos encontrar muito mais com certeza muito mais a gente vai se encontrar eu tanto pela rádio aqui em Guarapuava Pinhão Lencar foi me visitar também quando eu estava na Difusora nas minhas quatro vezes que eu voltei para a Difusora o Lencar estava lá junto comigo desde o início da Rede Humaitá se você entrar no Youtube a primeira pessoa uma das primeiras pessoas que visitaram a TV Humaitá quando existia uma ideia de vir para Guarapuava quem foi? eu estava montando lá com o senhor Adjai de Saudades Memórias o senhor Adjai era você que fez um vídeo então é parceiro gente eu conto com você você que está assistindo o nosso programa obrigado Lencar por ter vindo aqui no nosso programa aceitado o meu convite a partir de agora ação entre amigos dá tempo ainda colabora com o Lencar apenas 5 reais você estará ajudando o Lencar ele que é um profissional de imprensa aqui da nossa cidade do blog do Lencar a passar nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando